Tudo bom galera, tudo beleza? Beleza aí, tudo belezão? É tipo assim, uma noite bacana pra vocês, um final de semana maravilhoso Tudo de bom pra cada um de vocês aí, são pessoas legais, bacanas, especiais Ótimas pessoas, sabe? A semana tá tipo, tipo bom Segundo ano tá bom, tá calmo, sossegado, tranquilo Tipo assim, viver, viver tranquilo é bom Viver na calma, fazendo sossego, viver na tranquilidade Fina, na, como se chama, gente, 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 você bacana, você legal Se brincar não, seja de boa, você é uma ótima pessoa, entendeu? Deixa eu ver aqui, tô gravando mais um vídeo pra você de novo Grava mais um vídeo à noite Só uma noite maravilhosa de segunda-feira Segundona Semana calma, semana Boa, 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 boa mesmo Então, tipo assim, tá bom Tá tranquilo Você tá de boa Tá na calma, tá no sossego, tá no relax Tipo assim, essa noite tá boa de margem, uma noite legal, bacana, sossegada Tipo assim Aí galera, tudo de bom pra vocês aí Aproveita a noite, aproveita a semana, aproveita Tá passando a voa, tá passando rápido, tá passando tranquilo, tá passando na calma, sossego Tipo assim, melhor coisa que tá acontecendo na minha vida, melhor coisa Tipo assim, melhor coisa que tá acontecendo na minha vida, tá bom demais Tipo assim Viver minha vida com... é pra viver Minha vida tranquila, minha vida calma, minha vida sossegada, minha vida ótima Tranquilidade, relaxamento, relaxamento Calma, tranquilo E tipo assim, essa noite tá nóis Essa noite é nóis, essa noite é nóis, essa noite é legal, essa noite é bacana Sossego demais, calma demais Relaxar demais Relaxar é calma Tipo assim Muito bom mesmo tá aqui de novo, mais uma vez, gravando esse vídeo novo Novo Grava mais um vídeo novo aqui, ó Vídeo legal, vídeo bacana, vídeo da hora Da hora Tipo assim Mais um minuto e sete segundos Sete segundos, dez segundos agora Tô de bom relaxado aqui Grava mais um vídeo, valeu galera Curta, compartilha, deixa seu like, um momento Se inscreva, ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Se inscreva lá, porque é de graça Pode se inscrever Pode se inscrever pra todo mundo aí, galera, que é de graça Beleza? Não tô pedindo a ninguém É nóis, se inscreva lá Eu garanto que o vídeo é top Oh my god Eu não tô pedindo a ninguém Que ative o sininho Eu não tô pedindo a ninguém Vou te falar Eu não tô pedindo a ninguém O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo?